Boa tarde. Técnicos e especialistas da Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde e de Portugal estão reunidos na praia para troca de experiências no quadro do workshop Gestão de Energia e Promoção de Eficiência Energética. Para o Diretor de Energia de Portugal, Cabo Verde apresenta excelentes condições naturais para produzir e comercializar energia limpa. Hoje em dia, quando se fala de consumo consciente, remete-se logo para a importância da capacidade de minimizar os desperdícios e maximizar o aproveitamento da energia, tendo em conta as alterações climáticas. Daí o conceito da eficiência energética, isto é, fazer mais com menos energia ou também utilização racional do recurso. É este um dos objetivos do meeting que reuniu alguns técnicos portugueses e cabo-verdeanos para troca de experiências sobre ações desenvolvidas, enquadrada no Programa Nacional de Sustentabilidade Energética. Esse workshop está enquadrado dentro do programa de visitas de uma delegação da nossa congênese de Portugal, liderada pelo Diretor-Geral, e tem como objetivo operacionalizar um projeto que temos em execução, que tem o financiamento do Instituto Camões, que visa precisamente esse objetivo com um foco muito centrado na promoção da eficiência energética, que, diga-se passagem, também é um dos eixos principais do nosso Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética, em que temos um amplo leque de atividades em desenvolvimento, visando a redução do consumo ou consumo eficiente de energia. E estaremos aqui hoje, como parte desse projeto, a debater as experiências de Cabo Verde e de Portugal sobre essa matéria, o caminho percorrido por ambos e como é que podemos aproveitar as experiências de parte a parte. As condições naturais do país apresentam enormes potencialidades para a produção de energia, com recursos próprios, assegura o Diretor de Energia e Geologia de Portugal, que enaltece as vantagens desse setor para impulsionar a economia e que Cabo Verde pode posicionar-se como um modelo no continente africano. Portugal olha para a transição energética como uma oportunidade económica. Se nós pudermos produzir a nossa própria energia com os nossos recursos, seremos mais competitivos. E acho que é isso que Cabo Verde ambiciona e é isso que nós queremos, enquanto Direção-Geral e Portugal, contribuir e ajudar Cabo Verde nesse sentido. Cabo Verde tem recursos ótimos, só de evento não falta. Com Portugal, sol e evento não falta e, portanto, só temos é que tirar a partir desses recursos. Hoje em dia, produzir energia a partir do sol e do vento é extremamente competitivo, se olhamos ao que tem acontecido nos últimos anos. E Portugal está a tirar parte dessa vantagem. Já estamos a ver os resultados e Cabo Verde certamente quer fazer o mesmo e os resultados vão estar à vista muito em breve. De recordar que Cabo Verde e Portugal assinaram no ano passado, a margem do COP28, um acordo que prevê a conversão de dívida em financiamento climático. Iniciativa que é vista como um exemplo no âmbito da cooperação internacional para acelerar a transição energética. Obrigado. 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 Obrigado.